Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a tia Angélica e hoje a nossa aula é de geografia. Pega o seu livro, abre lá no capítulo 5, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. O lixo, um grande problema ambiental, da página 90 até a página 95. Vamos lá? Bom, nós já sabemos que o lixo, a gente não pode jogar ele em qualquer lugar. Isso a gente já tá cansado de saber. Lugar de lixo é onde? Na lixeira e ela tem que tá o que? Tampada ou em algum saco plástico amarrado. Não dá pra deixar ele largado de qualquer jeito. Até porque o caminhão de lixo vai precisar passar e recolher. E não é o caminhão de lixo, o coletor de lixo, que vai ficar catando aquele monte de lixinho espalhado. Em alguns lugares não existe esse serviço de coleta de lixo. Nesse caso, a população desses lugares deve cobrar esse serviço que é essencial aos órgãos competentes, aos seus governantes. Até porque nós não devemos nunca jogar lixo na rua ou em terreno baldio. Porque ele pode provocar o aparecimento de moscas e outros parasitas que podem transmitir doenças para as pessoas e para os animais. Além de poluir o solo e fora que o cheiro não é nada agradável. Também nós não devemos jogar lixo no rio, no mar, em represas, nada disso. Porque a água desse jeito vai ficar o que? Contaminada. Isso pode acarretar doenças para nós, para a gente mesmo, para os seres humanos. Como a hepatite, a cólera, tifo, entre outras doenças gravíssimas. Além de provocar o desaparecimento de diversas espécies marítimas. Contribuindo assim para o desequilíbrio ecológico. Então não é nada legal, não é nada justo jogar lixo, sujeira na água. Não é justo nem com o meio ambiente, nem com os animais e nem com nós mesmos. Até porque contaminou a água. Já parou para pensar que essa água pode vir parar no seu copo e você vai beber água suja? O lixo traz doenças para todos e prejudica as plantas e os animais. Uma solução para esse problema é a coleta seletiva para reciclagem de vidro, metal, papel, plástico, enfim. Vamos evitar o desperdício? Sabe como? O ser humano, muito inteligente, ele vem descobrindo várias formas de reciclar o lixo. Para que ele possa ser reutilizado de forma inteligente. Assim o ser humano protege a natureza de males que podem ser irreversíveis. Males que não vai ter jeito, vai ficar para sempre. Hoje o lixo também faz parte da economia. Devemos acondicioná-lo em depósitos diferentes para que possa ser reciclado, viu? O papel, o plástico, o metal e o vidro, eles podem ser transformados pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos. Esse tipo de lixo, ele é chamado de inorgânico. O lixo inorgânico é aquele que não vai apodrecer a curto prazo. Você já viu o papel apodrecer? De um dia para o outro? Claro que não. Nem o plástico, o metal ou o vidro. Então, esse tipo de lixo, ele pode ser reaproveitado. Existe também o lixo de origem orgânica. Esse já é formado pelos restos dos alimentos, folhas secas, casca de frutas e de verduras. E pode ser utilizado como adubo. Que torna os vegetais mais viçosos, mais fortes, mais bonitos. Então, até o lixo que aparentemente nós não poderíamos utilizar, não, não. Ele tem uma utilidade, sim. Ele é o lixo orgânico que vai virar adubo pra plantinha, né? Da nossa casa, da casa da titia, da casa da vovó. Enfim, dá pra transformar ele em adubo. Então, na natureza, nós não vamos jogar nada fora. Nós vamos reaproveitar de um jeito diferente. A reciclagem começa com a separação do lixo doméstico, nos postos de coleta seletiva. Existem recipientes de cores diferentes pra cada tipo de lixo. Provavelmente você já viu isso em algum lugar. Onde as lixeiras são coloridas. Não é só pra deixar a lixeira mais bonitinha. Não, não. É pra você conseguir separar o lixo. Cada cor significa um tipo de lixo diferente. De plástico, de vidro, papel, enfim. Além da reciclagem, também é importante que evitemos comprar coisas desnecessárias. E que reutilizemos objetos pra atividade semelhante. Pois dessa maneira, produziremos menos lixo. No entanto, muitas vezes não sentimos mais necessidade de algo. Seja um brinquedo ou uma roupa. Então, nós devemos juntar tudo e fazer doação. Pra alguma comunidade carente, por exemplo. Na hora das refeições, devemos colocar no prato apenas o necessário. Para evitar sobras de alimentos. Então, na hora que você for comer, vai almoçar, vai lanchar, vai jantar. Pra que colocar aquele pratão se você não vai comer tudo? E vai acabar indo pro lixo aquela comida. Não, não. Coloca só o que você realmente vai comer. Observe o seguinte. Existem três R's da sustentabilidade. O primeiro R é de reduzir. Nós devemos diminuir a quantidade de lixo, evitando o consumo desnecessário. Podemos comprar uma embalagem com quantidade maior, em vez de menor. Por exemplo. Se você vai comprar uma pasta de dente. Vem lá no mercado sacar da pasta de dente em uma caixinha. Mas aí tem uma caixa que vem, sei lá, três tubinhos. Vale mais a pena. Porque você não vai estar levando três caixas e três tubos. Você já reduziu alguma coisa. É apenas uma caixa. E lá dentro vai ter a mesma quantidade de tubinhos de pasta de dente que você precisa. É um exemplo. O segundo R é o reutilizar. Podemos reaproveitar coisas antes de jogá-las fora. É bem interessante utilizar alguns materiais que iriam para o lixo pra fazer artesanato. Muita gente tá até ganhando dinheiro com isso, viu? Uma garrafa de refrigerante pode ser reutilizada para plantar flores. Um pote de sorvete pode ser decorado para guardar brinquedos pequenos. E o pote de maionese, até mesmo comida. E o último R. Reciclar. Podemos transformar aquele produto que iria para o lixo em um novo produto. Se reciclarmos o papel, nós vamos diminuir a quantidade de árvores que são cortadas para fazer novos papéis. E nós bem sabemos da importância das árvores na nossa vida, não é? A gente já conversou sobre isso várias vezes. E aí? Seja você também um amiguinho do meio ambiente. Desenvolva e divulga essa ideia. Vamos reduzir, reutilizar e reciclar. Pessoal, as atividades sobre esse assunto estão lá nas páginas 93, 94 e 95. Tá bem tranquilo de fazer, faz com bastante atenção. Precisou de ajuda? É só chamar a tia Angélica ou a tia Monique. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.